E o time principal do Atlético tem dois amistosos hoje e amanhã. E o Atlético já está em Goiás, onde vai realizar dois jogos treinos. Um contra o Goiás, o outro contra o Atlético Goianiense. Mas aí o torcedor me pergunta, peraí, o Atlético não vai jogar o Campeonato Paranaense? Ô gente, existem dois Atléticos. Um que está jogando o Campeonato Paranaense, o Sub-23, e que só vai a campo amanhã. O outro, digamos assim, o Atlético do Marbella Campo, na Espanha. Ah, lembraram, né? Exatamente, esse aí, ó. Esse é o que vai jogar em Goiás. Dois testes para o técnico Ricardo Drubbski avaliar o potencial dos seus jogadores. Agora eu fiquei pensando aqui, serão dois jogos treinos. E aquela velha máxima? Jogo é jogo, treino é treino. Será que resolve alguma coisa? Eu sou pescador de ilusão, sou pescador de ilusão.